Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Cavalos de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a terra da Aptu Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos E vamos aqui ao prestar alguns animais para vocês Bom dia Dinho, na moda macho velho, enchendo e nós bebendo para não deixar derramar Enchendo e derramando Quanto é essa égua? 7,5 7,5, qual a idade dela Dinho? 5,5 anos 5 anos Boa de que ela? Boa de tudo na vida, é uma dada, é boa ela Dá para mostrar aí? Dá A rocha Bora Roderick Novo Show Na moda macho velho, o contato de Dinho é o 99601 9586, prefix 81 É isso mesmo Valeu macho velho Valeu homem Um abraço, fica com Deus Valeu Bota pegado Valeu patrão Valeu meu querido Um abraço, fica com Deus Valeu Valeu Bora doutor Roderick Pode no ir, tá bom? Na moda né? E aí você, tá bom? Enchendo e nós bebendo para não deixar derramar Graças a Deus E aí as coisas boas? Tudo na paz E o buico, como é que tá? O buico tá lá bonito, verde, choveu muito, fartura muita Aí tá bom demais né? Vamos aqui prestigiar a feira E cadê o vaquerinho? O vaquerinho ficou em casa, tá enfadado Trouxe o que de bom para vender hoje? Trouxemos aqui dois cavalos De qualidade Vamos mostrar né? Vamos Vou arrodiar para aí Papel na mão aqui ó Qual a idade desse cavalo? Roderick Oito anos Oito anos, castrado? Castrado, com documento na mão Tá um cavalo andando muito, macio, manso Dá um Pra quem tá ali é Léo Tá um forte, grande Oito mil, mas ainda tem um conversado aqui Oito anos Oito anos, oito mil não, oito anos Trocando a bola aqui ó E o preço? Treze mil Treze mil Mas com direito a conversa Direito a conversa Cacau você veio andando aí Na hora Tem mais um aqui né? E aí macho velho Como é que tá? Primeira E apoio meu velho E aí meu patrão Na moda Na moda Feito calça top E apoio meu velho O rodariquinho é esse aqui É de Jojó aí Jojó, explica aí Ô Jojó, quanto é esse aqui? Esse aqui é um cavalo Tem papel Tem papel Macha picada Macha picada É Qual a idade dele, Jojó? Cinco anos Cinco anos Garanhão ou castrado? Castrado E o preço? Preço de De vinte mil Pra conversar Vinte mil pra conversar Ô Jojó, passa o contato aí Macho velho É Nove Oito nove Zero quatro Oito três Meia um Prefixo oito voo É Oito E daí a pouco nós vemos eles caminhando aí Na hora meu patrão Na primeira hora Ô doutor Roderico Passa aqui o contato por favor Diga aí meu amigo É oito e sete Nove 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 um Dez dez Valeu patrão Dá uma hora aí amigo Um abraço Fica com Deus Valeu Tamo junto Na hora Valeu Léo Valeu Luiz Valeu Bom dia Ema Sou meu patrão Bom dia vaqueiro Como é que tá? Tudo certinho Na moda Na moda boa Enchendo e derramando Ou enchendo nas vevendo Pra não deixar derramar Enchendo pra derramar agora Acabei de chegar Acabou de chegar Qual a idade desse cavalo macho aí? Aqui é um barão Barão É filho verdeiro Tem seis anos Seis anos Garanhão? Garanhão inteiro Marcha picada Marcha batida Marcha picada Genuína Dá pra dar um Arrojada pra cá Ô é mestre Se fosse vender Quanto seria? Esse cavalo Tá valendo 30 mil reais Vai se achar verde Não Feito não Feito não Feito não Feito não Feito não Foram quatro feitos negociação Pra comprar esse bicho aqui Feito dizem É de Maroca né? É de Galileia É né? É Valeu meu patrão Valeu Um abraço Fica com Deus Valeu Deus abençoe Vamos aqui nesse outro E aí chefinha Como é que tá? Primeira Aí tá bom demais né Dando uma volta Aqui tem Tem negócio aqui ou não? Tem negócio toda hora Quanto? 15 mil 15 mil Qual a idade dele? 8 anos 8 anos Castrado ou inteiro? Castrado Marcha de centro Ou melhor Picada Picada Marcha de centro não tem Ou picada ou batida Bota pegada aí macho Vai Chefe Passa o contato aí por favor É 982 23 23 23 Prefix 81 8 Procurar um amigo Vitor Beto Valeu Vitor Valeu meu irmão Valeu um abraço Bom dia Valeu Ô Emerson Traz o teu pra cá Pra alinhar com o dele Aqui pra gente Aí bota Assim mais pra cá Isso Valeu rapaziada Valeu obrigado Valeu Bom dia Letícia Bom dia Tudo bom Tudo bom Tá vendendo esse não? Não Dá pra dar uma voltinha Só um girozinho aqui Curto É porque eu tô Não fiz cavalo não Nunca andou nele não? Não Tá rodando agora Ah Isso Luiz Pinto Como? Luiz Pinto Dá pra cá Dá um girozinho só pra cá Valeu Letícia Obrigado Obrigado E aí Rafael Como tá? Na moda Tudo certo Quer dar uma voltinha no cavalo? Mas foi Deixa eu conversar com o cara Na hora Valeu obrigado Valeu Valeu Como é o nome do cavalo mesmo? Luiz Pinto Luiz Pinto Luiz com Z Romário Luiz Participado do canal dele? Eu já sigo ele já E aí meu patrão Como é que tá? Primeira Na moda Na moda Enchendo e nós bebendo Pra não deixar derramar Pra não deixar derramar Desse jeito E a feira Como é que tá? A feira tá a primeira A organização topada A gente só tem a parabenizar A prefeitura de Vitória E toda a organização Pelo evento Não é verdade? É verdade Estão trazendo aqui Um cavalo pra apresentar Quarto de milha É um potro ainda Na verdade Tem um cavalo Que a gente vai participar De marcha batida Tá ali também Esse aqui Mangalaga marchador Meu filho E a gente vai participar De marcha batida Ô vaqueiro Chega pra cá Chama Cuida que é meio dia Macho velho Verdade Bota pra lá e aço Tá bom Arrocha Vende esse não Não Esse é pra A gente tem escola De equitação Lá na cidade Pra pros alunos Aprender a montar E aí só aprender a montar Direito Pra não tá levando Que é de vaquejada Não pode tá vendendo A ferramenta de trabalho Não, né De jeito nenhum Trabalho de marcha batida Oi tio Um desse cavalo É o último do paraíso Qual a idade dele? Seis anos Seis anos Novinho fiando Novinho fiando Novinho fiando É puto o cara ainda Se você ver O menino nem se mexe Em cima dele Na verdade Primeira Quer passar o contato Lá da escola? A escola O contato da escola É 989466259 Escola de equitação E montaria FAB Qualquer coisa Pode marcar Uma visita lá E vai ter uma aula Experimental na escola Parabéns pelo seu canal Só tenho que parabenizar Tô sempre assistindo em casa Tô tendo prazer Hoje de conhecer pessoalmente Show Luiz Um prazer Nosso que eu tenho Valeu 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 Jojo Agora eu vou mostrar O cavalo caminhando Tá pronto já Já esquentou Bota pegado Vai Ô Jojo Marcha batida Picada Dê Demonstragal na escola Sim Dar Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Dá pra dar um gibozinho aqui nele? Chefinho, tu quer deixar o contato? Oito, 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 nove, sete, seto, quatro, vinte, três Procurar o amigo? Paraíba Paraíba o prefixo é oito, um, né? É Valeu, chefe Valeu, bota a pegada aí, vai, arrocha Quanto esse, macho, velho? Quanto? Três contos Três contos Qual a idade dele? Seis anos Seis anos, castrado ou inteiro? Castrado O ano que é ele? O ano passado O ano passado? Machoelho Tu quer deixar o contato, machoelho? Eu não estou com... Só na feira? Só na feira Valeu Bora, meu patrão Já ganhou dinheiro hoje? Ainda não Só fui gastar, mas daqui a pouco a gente vai ganhar Se Deus quiser É, mesmo assim Valeu Beleza É teu aqui, não? É do amigo aí E aí, macho, velho? Primeira Na moda, né? Quanto aqui? Cinco mil Cinco mil É um cavalo, né? É um povo Qual a idade dele? Dois anos e meio Dois e meio Onde que é ele? O ano passado Dá para mostrar, hein? É agora É agora que é a hora Tem que sair Chefe, passa o contato aí, por favor Nove dois Cinquenta e um Nove cinco Seventa e quatro Procurar um amigo Nenê Valeu, Nenê Beleza Bom dia, um abraço Valeu E aí, meu patrão, como é que tá? Tá bom demais, hein? Primeira Cadê os animais? Quanto esse? Três contas Três contas Bom de quê? Bom de trabalho com gado Bom de campo, né? Já foi Tu quer deixar o contato, macho aí? Só aqui na feira mesmo Só na feira Valeu Da hora Bom dia, chefia Bom dia E aí, como é que tá? Tá bom demais Primeira Tá vendendo? Não tô vendendo a vinha Quanto? Dois e quinhentos pra vender Dois e quinhentos Qual a idade dela? É uns oito anos Oito anos Boa de que é, ela? Dá pra mostrar aqui? Tá Já foi Chefe, quer deixar o contato? Não, só aqui na feira mesmo Só na feira É Valeu Obrigado E aí, rapaziada Novo de luxo Bom dia Bom dia, Givanildo Bom dia E aí, bom macho aí Como é que tá? Primeira Aí tá certo Bom de que é aqui? Bom de passada Bom de passada Novinho Castrado ou inteiro? Castrado Bom de que é ele? Bom de passada Bom de passada É, caralho pra menino É, caralho pra menino Caralho pra menino Givanildo, passa o contato aí Por favor, macho aí Nove, três, oito, três, sessenta, trinta e quatro Fica só de novo Valeu, chefia Na hora Um abraço Um abraço, bom dia Vende, chef, aqui? Vende Vende? Não Não Eu não sei quando o dono chegar, né? Ah, beleza É só o pião, velho Bora, meu patrão Edinho, caba, bom Primeira de luz Graças a Deus, mano Enchei de nós bebendo Pra não deixar derramar Aproveitar logo, né? Já, pois Cadê a tropa? Por aqui, macho aí Pegando esse carro Desce aqui Desce aqui Pra cá Até aqui O vento já vendemos lá A partir de quanto aqui? De mil e duzentos, mil e trezentos A partir de mil e duzentos, né? Exatamente Já fez alguma catira hoje? Não, não tem mais Edinho Edinho, já fez alguma catira hoje? Já fez, já Já fez uma catira aqui, já Valeu, macho aí Valeu, morrer, valeu, valeu Luiz Valeu, fica com Deus Na hora, senhor Bora, macho, velho Cuida que é meio-dia Bora, sim, bora Vai, bom Na primeira Na moda, feito calça top E apoio Quanto aqui? Três pontos Três pontos Cadê mim? Chegou não Valeu, patrão Dá pra dar um giro nela aí? Tô machucado do carro Ah, machucou um pouquinho, né? Valeu, chefe Já, pô Valeu E aí, meu patrão, como é que tá? Eu, parou Na moda? Na moda Quanto aqui? Fiz mil contos Mil contos? É É uma potrinha? É uma potrinha Quantos meses? Um ano e sete meses Um ano e sete meses Dá pra te dar um giro nela? Dá Dá Macho, velho Tu quer deixar o contato? Deixa, macho aí Arrocha aí 8290 745 Franfix 81 É Procurar o amigo Lucas Valeu, Lucas Valeu, macho aí Valeu, valeu Já, né? Valeu, obrigado Bom dia, Matuto Bom dia, meu amigo Cuida que é meio-dia É meio-dia E aí, como é que tá? Beleza, primeiro de luxo Primeira Só de cheiro derramando Não, de cheiro da vermelha O cheiro nós bebendo Pra não deixar derramar Mano, meu patrão Como é que tá? Tudo na paz? Vamos pegar na mão do coração Que a da direita tá meio maruada Tá na guané, é verdade Sempre eu acompanho o seu O canal Seu canal É... Quando tem a feita gravatar? Eu não vou, mas sempre eu assisto Aí de todo jeito tá lá, né? De todo jeito eu assisti Tô acompanhando Ô, Matuto Ô, Matuto Quanto aqui? Dez contas Dez contas? É Qual a idade dele? Seis anos Seis anos É Gastrado ou inteiro? Gastrado O preço é? Dez contas Dez contas Mas tem o chorinho Dá pra dar uma volta nele, chefe? Na hora Dez contas 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 Ô, Matuto Na moda Na moda Ô, Matuto Preparado tá tudo, preparado tá tudo Câmara que é para vender e trocar em dinheiro Na hora Vê vender e trocar em dinheiro Esse é o ideal, né? Beleza Passa o contato aí, Matuto, por favor Meu telefone é 8746-0959, fone zap Beleza? Prefix 181 Valeu, meu patrão Na hora Um abraço, bom dia Vamos junto Valeu, na hora Bom dia, meu patrão Bom dia, prazer, Ronaldo Luiz Pinto Aí tá certo Muita que é meu dia, mano Valeu, chefe Obrigado pelo apoio Bom trabalho Você tá bom direito Dá a mão na medida Valeu Fica com Deus Um abraço, valeu Prazer foi nosso Valeu E aí, Dinho E esse é quanto? Esse aqui é seis potas Seis milhão Castrado ou inteiro? Inteiro Inteiro? É Bom de que ele? Bom de passada Dava mais rala tudo na vida Bom de campo Bom de campo tudo Vamos mostrar aqui A rodada dele Bota pegada aí Vai Vem devagarzinho Vai, eu tô maneirinho Deixa eu arrumar aí Vem devagarzinho Já melhorou Olha, já melhorou já Olha, já melhorou já Valeu Valeu Um abraço Bom dia Cuida Bora Olha meu patrão Manoel E aí Bora, bora Estamos juntos Novos de luxo Quanto aqui? Dez copas Dez copas Bonde que é aqui? Bonde de cela Bando de taco Bando de taco Bônus boi também Direito ou esquerda? Direito Ah, pra trabalhar no campo É castrado? Castrado ou inteiro? Castrado Castrado, né? Dez milhão Dez milhão Tem um conversado ainda, né? Tá conversado Manoel, dá um girozinho aí Por favor Vai Alô, som Alô, som Alô, som Um, dois, três, treino Um, dois, três, treino Alô, meu amigo Marus Manoel, passa o contato aí Por favor, macho 081 081 091 0902 787 Fala mais alto aí, mano Olha que o negócio aqui Agora entortou 081 7902 787 Qualquer coisa Se é zap É tudo Pode ligar Valeu Valeu aí Boa feira aí Valeu, valeu Então é isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo Aqui na feira de cavalos de Vitória Vitória de Santo Andão Fiquem todos com Deus E até o próximo Marcos 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 4 4 4 5 3 5 6 6 5 6 4 5 6 6 Obrigado.